Sorrir Sorrir Quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias tristonhos vazios Sorri quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu som encantador Sorri quando o sol perder a luz E sentir-lhes uma cruz Nos teus ombros cansados, doridos Sorri, vai mentindo a tua dor E a notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Smile Smile Mal 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 Tchau, tchau. Sorri quando só perder a luz e sentires uma cruz When there are clouds in the sky, you'll get by If you smile, vai mentindo a tua dor So here, you'll see the sun come shining through If you'll just smile So here So here So here So here